Música Pessoal, bom dia! Bem-vindos novamente aqui no canal Florescer. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque eu acabei de receber essa encomenda pelo correio. Então eu gostaria de estar abrindo junto com vocês aí pra vocês verem as minhas comprinhas. Eu fiz uma compra de mudas pela internet. Acabou de chegar agora, então antes mesmo eu já abri, eu queria abrir junto com vocês pra vocês verem as compras de mudas que eu fiz, se vale a pena ou não. Eu confesso que eu tô um pouquinho apreensiva também porque, gente, olha isso. Olha o tamanho dessa caixinha. Olha, muito pequenininha. Foram mais de 10 mudas, mas como é muda, eu creio que tem havido coisas muito pequenas, né gente? É muda. E também pelo preço que eu paguei em cada uma, eu creio que não deva ser lá essas coisas. Então, vamos abrir essa encomenda aqui junto comigo, que eu tô ansiosa pra ver o que que chegou. Momento. Bom, pessoal, então nós vamos abrir a caixinha aqui agora. Essa caixa enorme que veio, com mais de 10 mudas que eu comprei. Não vou falar o nome do site agora, porque eu vou ver se valeu a pena, né? Se alguém gostar do que vai ver, ou se até eu mesmo gostar, né gente? Eu posso deixar depois nos comentários o nome do site onde eu comprei as mudas. Vamos abrindo aqui a caixa. Vamos ver aqui, vamos ver o que veio. Muito pequena a caixa, gente. Mais de 10 mudas. Bom, primeiro vem um cartãozinho, né? Uma carta, não sei o que que tem aqui dentro. Ah, tá, isso aqui é a relação do que foi comprado, né? Ok. Então, agora vamos ao que interessa, né pessoal? São as mudas. Vamos ver o que tem aqui. Bom, essa primeira aqui... Ai, gente, eu não vou saber ler o nome não. Olha aqui, mostra bem de pertinho pra vocês. Não vou saber ler o nome. Eu tô com uma relação aqui, deixa eu pegar. Deixa eu ver se tem aqui, onde a letra tá mais fácil. Não, nessa relação minha aqui não tá, não. Mas vamos abrir pra ver o que que é essa mudinha aqui que veio. Gente, olha isso. Olha, eu posso até estar enganada, mas eu acho que isso aqui, que essa mudinha aqui, é uma laélia. Olha, não tenho certeza. É, não tá dando pra ler, mas eu acho que é uma laélia, sim. Que eu comprei. Não tenho certeza. Até agora eu gostei, né? Pelo valor que eu paguei nela. Assim, veio uma mudinha muito pequenininha. Mas, pelo preço, né, gente? Depois eu deixo no comentário aí de vocês, quem quiser, o valor que eu paguei em cada mudinha dessa. Se eu não me engano, essa aqui é uma laélia, sim. Não tenho certeza, mas depois eu vou confirmar direitinho. Uma já foi. Vamos ver essa próxima aqui, ó. Ah, todas vieram com a mesma identificação. Eu creio que não seja o nome da planta, não. Mas eu acho que é uma falha, né? Deles. Eles deviam colocar o nome da planta. Aqui, mais uma mudinha. Gente, olha isso. Muito pequenininhas, né? Pequeniníssimas demais. E assim, sinceramente, olha. As raízes bastante secas, né? Não vou plantar de imediato essas mudinhas. Vou deixar essas plantas darem uma hidratada, né? Porque olha a raizinha como veio. Mas tem uma raiz boa que parece. Com certeza vai brotar outras raízes, né? Se souber cuidar bem. Então, pessoal, a próxima. Até agora, gente. Pelo preço que eu paguei nessas mudinhas aqui. Até agora eu estou gostando do que eu estou vendo. Outra muda. Engraçado que parece que até o momento estão havendo as mudas repetidas. Ou eu acho que eu pedi mais de uma ou mais de duas. E na hora você vai entusiasmando, vai comprando. Essa aqui, pessoal, pelo menos. Olha a qualidade das raízes dela, ó. Vieram com raízes boas aqui, ó. Tá vendo? Estão durinhas. Não estão muito secas, não. Ó. Vamos ver essa próxima. Ah! O Dendobrio Black. Dendobrio Black. Estava doida com uma muda desse Dendobrio, pessoal? Essa aqui. Já veio a identificação bonitinha. Eu vou tirar e vou voltar com ela para o pacote. Para mim, depois, saber de quem se trata, né? Porque a gente acaba se perdendo. Nossa, gente. Olha aqui. Olha a muda. Pessoal. Gostei, viu? Muito boas, olha. Foram, na realidade, foram três mudas. Olha isso. Tá dando para vocês visualizarem aí? Esse aqui, ó. Olha. Olha a raiz. As folhas. Bom, gente. Até agora, eu não tenho do que reclamar, não. Olha. Bacana demais, né? Opa! Vou voltar com elas para dentro do pacotinho. Porque, se não, depois eu não sei quem é quem, né, pessoal? Porque eu comprei outras Dendobrios também. Acho que comprei. Porque eu fiz tanta compra esses dias de mudas pela internet que eu já nem me lembro mais. Esta aqui, a Dendobrio amarelo, pessoal. É uma Dendobrio amarelo. Que eu também queria muito. Deixa eu ver a mudinha. Ah, gente. Ah, gente, olha. Olha que bonitinho, ó. Olha aqui. Mudas saudáveis, pessoal. Olha. Gostando muito do que eu estou vendo até agora, viu? Aqui. Ó. A outra. Mais uma. Olha as raizinhas que vieram. Bacana. E agora, eu não estou podendo reclamar, não. Vamos ver essa aqui. Dendobrio rosa. Vamos ver como é que veio o Dendobrio rosa. Nossa, gente, olha. Gostei, viu? Muito lindas. Olha só para vocês verem. Muito lindas mudas. Pequenininhas, né, gente? Mas, pelo preço que foi pago, essa aqui, ó, parece que veio... Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Parece que está vindo até com um brotinho aqui, ó. Vai dar um brotinho. Olha, pessoal. Olha isso, ó. Muito bacana. Olha. Filmando de longe. Não sei se está dando para vocês visualizarem aí. Mudas boas. Até agora, eu estou gostando. É... Vamos ver. Um síndio. Um síndio rosa, pessoal. Estava doida com um síndio rosa dessa. Vamos ver como que veio essa muda. Gente, olha isso. Bem embaladinha. Pessoal, olha só. Veio até no vazinho. É claro que vai ter que replantar. Mas eu achei que viria... Que não viria em vaso, né? Porque lá no site eles deixam bem claro que eles mandam a muda nua. Ou seja, fora do vaso. Olha aqui. Gente... Gente... Gostei. Gostei. Muito. É um síndio rosa. Tava doida. Eu tenho a Cherie Baby. Eu gosto muito dela. Tem presente do meu namorado. Veio linda. Olha que linda, gente. Olha que linda essa muda. Vou deixar aqui, né? Vou voltar para o pacote para não saber quem é quem depois. E a última muda, pessoal. Vamos ver. Zigopétamo. Zigopétamo. Acho que é isso mesmo, pessoal. Eu estava com a minha relação aqui. Só um minutinho. Eu vou ver onde eu coloquei essa relação para estar mostrando. Não, é um zigopétamo. Ou zigopétalo. É isso mesmo. Zigopétalo. Estava doida com uma orquídea dessa também. Vejo muito em fotografias. Ainda não tinha uma. É que, gente, olha como que ela vem embaladinha. Olha isso. Então, está aqui as mudas que eu comprei pela internet. Olha, gostei muito. Eu confesso, né? Que eu esperava que fossem vir, assim... Como eu estou sempre falando aqui no vídeo, toda hora repetindo. Pelo preço que foi pago, eu achei que viriam mudas bem inferiores. Mas, sinceramente, eu gostei do que veio, pessoal. Eu super indico o site. Eu comprei em outro site também, 30 mudas de... É... Fala, é nópsis. Assim que chegar, eu mostro para vocês também. E se vierem boas, eu vou estar deixando aí nos comentários, na descrição do vídeo. Quem quiser, né? O site onde foi comprado. E quem quiser saber o preço de cada mudinha dessa, é só deixar aí nos comentários que eu falo para vocês quanto foi que eu paguei. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Aqui, pessoal. Então, está aqui as mudinhas. Essas aqui, com certeza, são as Laelias, sim. Olha que lindas. Então... Gostei muito. Meu Dendobio rosa. Duas mudinhas. Né? Dendobio... Bom, pessoal. Então, aqui... Estão as minhas mudinhas. Que eu comprei. Pela internet. Bom, e eu acho que compra pela internet é sorte, viu, pessoal? Muitas vezes... É... Vão chegar mercadorias para a gente que a gente vai gostar. Como eu gostei dessas que vieram. Outras vezes a gente não vai ficar satisfeita. Né? Porque, como eu falo com vocês, que compra pela internet é sorte, né? Então, agora eu vou deixar essas plantas darem uma hidratada. Essas mudinhas darem uma hidratada. Não vou plantar agora, não. E só depois eu vou fazer o replante delas. Eu acho que eu vou gravar o replante de algumas aqui. E eu vou estar mostrando para vocês. Depois, nos próximos vídeos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Né? As minhas compras de muda pela internet. Quem gostou, deixa aí o seu curtir. Quem quiser saber onde eu comprei, em qual site, qual valor que eu paguei pelas mudinhas, pode deixar aí no comentário. E, por favor, gente, não se esqueçam de se inscreverem aí no canal para estarem recebendo mais novidades como essa. Mais vídeos como estes. E, no mais, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Tenham um bom dia, né? E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Bom dia, pessoal. Beijo.